Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Em meio a contratações, a reforços, muitos reforços chegando, quero dar uma pausa nesse assunto pra falar de um assunto muito importante que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil que será uma das competições que o Bahia irá disputar neste ano de 2023. Copa do Brasil que já tem aí os potes do sorteio da competição. E eu vou trazer um especialista pra falar sobre esse assunto que é o grande plantão de estúdio aqui do Sul, Paulinho Pires. Aliás, quero mandar um grande abraço aí pro Paulo Pires que me mandou um abraço neste vídeo que você vai ver agora. Alô pessoal do Erka, do canal Erka Bahia, aquele abraço! E que me deu a honra, o prazer de ter tido o vídeo com o maior número de visualizações de todo o conglomerado Roberto Codão. Tem um vídeo dele, vocês podem achar aí, coloque aí nos vídeos mais populares do Erka Bahia, que tem aí um vídeo com o Paulo Pires que alcançou o incrível número de 365 mil visualizações do canal. Quero mandar um grande abraço aí pro Paulo Pires. Veja aí como ficou a situação do Bahia, em que spotificou o Bahia nos sorteios da Copa do Brasil. E quais adversários o Bahia pode enfrentar. Explica tudo aí, Paulo Pires! Alô galera, aquele abraço! O papo agora é Copa do Brasil 2023. Vou mostrar na sequência os potes para o sorteio da primeira fase da competição. Lembrando que 12 equipes só vão entrar a partir da terceira fase. Os times da Copa Libertadores da América. Flamengo, Palmeiras, Inter, Nacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza. O São Paulo, nono colocado no Campeonato Brasileiro. Quem mais não vai participar das primeiras fases? O Cruzeiro, campeão da CNB do Campeonato Brasileiro. Também o Paysandu, campeão da Copa Verde. E o Esporte Recife, vice-campeão da Copa do Nordeste. O campeão foi Fortaleza, mas o Esporte herdou a vaga do Fortaleza. Então só vai entrar na terceira fase da competição. Por quê? Fortaleza vai disputar a Libertadores da América, pegar a vaga pela Libertadores. E o Esporte, como vice-campeão da Copa do Nordeste, só entra na terceira fase da competição. Então teremos aí 80 equipes na largada já em fevereiro. Tem América Mineiro, tem Atlético-RN, Bahia. Alô pessoal do RK, do canal RK Bahia. Aquele abraço, Botafogo, Ceará, Cuiabá, Goiás, Grêmio, Bragantino, Santos. Já deu pra ver que esses 10 times vão estar no pote A. Já tô antecipando aqui, ó. Pelo ranking da CBF, essas equipes aqui vão estar no pote A do sorteio. Antes disso, antes dos portes, vamos lá, ó. A primeira fase vai acontecer em jogo único. Atenção, é jogo único. Tem duas datas pra acontecerem. 22 de fevereiro ou 1 de março. Então o seu time, que já começa a competição na primeira fase, vai jogar ou no dia 22 de fevereiro ou então no dia 1 de março. Serão 80 equipes. Mata-mata jogar. Mata-mata não é mata, né? Jogo único. Os que passarem avançam pra segunda fase. Que vai acontecer também em jogo único ou em 8 de março ou em 15 de março, com 40 equipes. Os 20 que passarem ou se juntaram aos 12 que vêm pra terceira fase aí, que eu passei há pouco, né? A terceira fase aí sim, jogos de ida e volta, dias 12 e 26 de abril, com 36 equipes. Começando aí de 32, ficam 16, ficam 8, ficam 4, ficam as duas finalistas. Chaveamento das primeiras fases. Atenção, pessoal. Vou passar na sequência aqui os portes. Pra ter uma ideia, no sorteio da CBF, a primeira bolinha a ser sorteada é do Grupo E. Um clube do Grupo E foi sorteado lá. Vai enfrentar um clube do Pote A. Pote E sorteado contra um clube do Pote A. Aí vai ter um novo sorteio. Pegar uma bolinha do Pote H. Colocou a bolinha do Pote H ali. Pegou uma bolinha do Pote D. D versus H, H versus D. Quem passar do confronto do Pote A contra o Pote E, enfrenta na segunda fase o vencedor do confronto que reúne alguém do Pote D contra o Pote H. A mesma coisa na outra chave aqui. Sorteia alguém do Pote F pra enfrentar alguém do Pote B. Quem passar do duelo pega o vencedor do Pote G contra o Pote C. Certo? Tá meio confuso? Vou dar uma clareada na sequência. Aos potes por sorteio da Copa do Brasil. Vamos lá! Pelo ranking da CBF. A galera do Pote A vai enfrentar a galera do Pote E. Esse aqui é o cruzamento, pessoal. Já tem um gaúcho aqui, o Grêmio. O Grêmio é o primeiro gaúcho que aparece aqui nesta relação de 20 equipes. Entenderam? Então, Pote A contra o Pote E. Primeira bolinha a ser sorteada no sorteio da CBF lá, alguém do Pote A aqui. Com certeza, um desses 10 times aqui. Depois a segunda bolinha, alguém do Pote A. Já vou explicar o porquê aqui da coloração diferente aqui nas chaves. Pote A, então, vai ter pelo ranking da CBF. Santos, Grêmio, América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, Bahia, Botafogo do Rio, Bragantino, Goiás e Ucuiabá. Ok? Essa turma aqui, esses 10 vão enfrentar um dos 10 aqui, do Pote E, que tem Campinense da Paraíba, Jacuipense da Bahia, São Raimundo de Roraima, Tocantinópolis de Tocantins, Bahia de Feira da Bahia, Caldense de Minas, Atlético de Alagoinhas da Bahia, Asa de Arapiraca de Alagoas, Sergipe e Ceilândia de Brasília. Certo? Por que a coloração é diferente aqui? Porque poderíamos ter já na primeira fase da competição, já, um duelo de mineiros, do América contra a Caldense, um duelo de baianos, o Bahia, por exemplo, contra Jacuipense, Bahia de Feira ou então Atlético de Alagoinhas, isso pode acontecer. Entenderam? Então, essa galera aqui, ó, essa turma aqui vai enfrentar um desses 10 times com certeza. Primeira bolinha sorteada, alguém do Grupo E. Segunda bolinha sorteada, algum time aqui do Grupo A. Tá bom? Vamos avançar no ranking. Melhores ranqueados no ranking da CBF. Pote B vai enfrentar alguém do Pote F. Juventude, Vasco da Gama, Coritiba, Chapecoense, Havaí, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova de Goiás e Ponte Preta estão no grupo, aliás, no Pote, não grupo, Pote B, que vai enfrentar alguém do Pote F, que tem União, ou é Rondion, se fosse espoial seria, né? União, Rondonópolis do Mato Grosso, o Real Noroeste do Espírito Santo, o Retro de Pernambuco, o Catarinense, Marcílio Dias, Tunaluso, Fluminense do Piauí, o São Luís Gaúcho, Nova Iguaçu do Rio, o Maitá do Acre, ou então o Trem do Amapá lá do Pará, certo? Então, um desses times do B vai enfrentar um dos times aqui do Grupo F, ok? O sorteio aqui é alguém do Pote F contra alguém do Pote B, lembrando que o menor ranqueamento joga em casa, é jogo único, então o pessoal do Grupo F vai jogar em casa contra o pessoal do Grupo B. Juventude, quem está diferenciado aqui, Juventude é gaúcho, claro, e pode enfrentar um outro gaúcho na primeira fase, pode dar um sorteio ali, Juventude e São Luís, por exemplo, com o jogo em Juí, ok? Vasco da Gama, pode dar Vasco da Gama e Nova Iguaçu, jogo com o Mãe de Campo do Nova Iguaçu, pode dar Chapecoense ou Havaí contra o Marcílio Dias, Mãe de Campo do Marcílio Dias, entenderam? É jogo único, tá bom? Deixa eu mudar de chave aqui, vamos lá. Pelo ranking da CBF, pessoal do Pote C enfrenta o pessoal do Pote G. Pode ser São Paio Corrêa do Maranhão, Criciúma, Guarani de Campinas, o Operário de Ponta Grossa, o Londrina, o Náutico, o Remo, o Tombense, o Brasil de Pelotas, o Gaúcho, o Brasil de Pelotas e o Brusque de Santa Catarina, que vão enfrentar, um desses times aqui, vão enfrentar um dos times do Pote G, que tem Vitória do Espírito Santo, o Paulista São Bernardo, Nova Mutum do Mato Grosso, o Pacajus do Ceará, Tum Tum do Maranhão, Calcaia do Ceará, o Maringá Paranaense, o Operário do Mato Grosso do Sul, o Marília de São Paulo e o Cordino do Maranhão. São Paio Corrêa pode enfrentar o Cordino, então podemos ter aí na primeira fase da Copa do Brasil, um duelo maranhense do Sampaio contra o Cordino. O Guarani de Campinas pode enfrentar outro paranaense, outro paulista, o São Bernardo. O Operário de Ponta Grossa do Paraná, o Londrina, paranaense, pode enfrentar também um outro paranaense, o Maringá, então podemos ter aqui Operário e Maringá, Londrina e Maringá. Perfeito? Sempre lembrando, o pessoal do Grupo G joga em casa contra, jogo único contra a galera aqui do Grupo C do Pote C. Finalmente, vamos ver aqui a página, última página, Últimos dois potes do sorteio. Pelo ranking, o pessoal, a galera aqui do Pote D, vai enfrentar a galera do Pote H. O Pote H joga em casa contra o Pote D, certo? ABC de Natal, Ituano, Manaus, Volta Redonda do Rio, Ipiranga de Leixim, Gaúcho aqui, Ferroviário do Ceará, Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz do Recife, o Brasiliense e o América de Natal estão no Pote D, que vão enfrentar o pessoal do Pote H, que tem Parnaíba do Piauí, Princesa dos Solimões do Amazonas, o Águia de Marabá do Pará, o Atlético de São João del Rey, Minas Gerais, o Camboriú, Democrata de Governador Valadares Adminas, o Falcon do Sergipe, o Real Ariquemes de Rondônia, o Resende do Rio ou então o São Francisco do Acre. Poderíamos ter, por exemplo, aí um duelo amazonense, o Manaus contra o Princesa dos Solimões, pode acontecer. Um duelo fluminense do Volta Redonda contra o Resende, ok? Então, o pessoal do Grupo D enfrenta o pessoal do Grupo H. São os Potes, oito Potes para o sorteio, que vai acontecer ainda na CBF para a formação da Chaves, da primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando, pessoal, lembrando, primeira fase, os jogos acontecem ou no dia 22 de fevereiro ou no dia 1º de março. Claro, é na semana. Pode ser aqui 21 de fevereiro, terça, 22 quarta, 23 quinta. Pode ser aqui na outra semana, 28 de fevereiro, terça, 1º de março, quarta, 2 de março, quinta-feira. Um desses dias, perfeito? Jogo único aqui na primeira fase, jogo único também na segunda fase. Na primeira fase, pela formação do ranking. Por exemplo, aqui, ó. Santos, Grêmio, América, Atlético Goianiense, Ceará, Bahia, Botafogo, Bragantino, Goiás e Cuiabá jogam pelo empate contra um dos times aqui do Pote E. O mesmo vale aqui para a galera do Pote B. Pote B joga pelo empate contra o Pote F. Pote C, os times aqui jogam pelo empate fora de casa contra o pessoal do Pote G. E, finalmente, a galera do Pote D joga fora de casa, na casa do adversário, portanto, pelo empate contra alguém do Pote H. Sempre é bom lembrar que, na primeira fase, os melhores ranqueados no ranking da CBF jogam pelo empate no jogo único. Na segunda fase, aí é o seguinte, pessoal. Se der empate, se der empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. É jogo único, mas decisão nos pênaltis. E, a partir da terceira fase, já que o pessoal da Libertadores chegando para a Copa do Brasil, aí, jogos em ida e volta. Então, lembrando, se o time está no Pote A, vai enfrentar alguém do Pote E. Então, no sorteio da CBF, a primeira bolinha a ser sorteada, pode ser desse isso aí, pode gravar aí, vai estar bom, vai estar gravado, né? Se, Pote E, por exemplo, aqui, Campinense da Paraíba, a primeira bolinha. Tá? Aí, a segunda bolinha a ser sorteada vai ser do Pote A, com toda a certeza. Aí, o pessoal vai lá, é, Grêmio, pá! Por exemplo, então vai ser Campinense da Paraíba contra o Grêmio em Campina Grande, jogo único, o Grêmio joga pelo empate. E assim, sucessivamente, entenderam? Aí, é o seguinte, pessoal. Quem passar do duelo do Pote A contra o Pote E, na segunda fase, já vai pegar o vencedor do duelo entre alguém do Pote D contra o Pote H. Na outra chave, no outro lado da chave, quem passar do duelo entre o pessoal do Pote B contra o Pote F, na segunda fase vai enfrentar o vencedor do duelo que reúne alguém do Pote C contra alguém do Pote G. Perfeito? Isso aí, então. 80 equipes na primeira fase da Copa do Brasil, não tendo o pessoal da Copa Libertadores da América, confirmando aí, não vou estar na primeira ou na segunda fase, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, nono colocado do Brasileiro, mais o Paysandu, campeão da Copa Verde, Cruzeiro, campeão da Série B, e o Esporte Recife, vice-campeão da Copa do Nordeste. Tchau, 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 tchau Obrigado.